Desprezando toda dor, eu vou acantar E o calvar ao pecado, sempre apontar Vestias transpassarão-me, bate-se granto Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a teia amada do céu estarei Na mansão dourada, em luz vou cantar Mas Jesus, minha luz, quer-me te salvar Pode a noite escura ser, luz ser de Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Pode os laços de Satã, todos me cercar Mas Jesus, me conduz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a teia amada do céu estarei Na mansão dourada, em luz vou cantar A Jesus, minha luz, quer-me te salvar Quando estou a contemplar A montanha além Com a governar, está Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós dali Sei assim, minha luz, quer-me te salvar Sei assim, que por mim, Cristo vela aqui A face adorada, de Jesus verei Com a teia amada, no céu estarei Na mansão dourada, em luz vou cantar Ai Jesus, minha luz, quer-me te salvar Sempre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu pino, tu é Jesus Pode-me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Se Jesus, minha luz, quer-me te salvar Se Jesus te conduz, pode sossegar A face adorada, de Jesus verei Com a teia amada, no céu estarei Na mansão dourada, em luz vou cantar A Jesus, minha luz, quer me salvar Se traz onde estou sem luz, quase a perecer Meu piloto é Jesus e pode me valer O meu barco guia bem pelo bravo mar Se Jesus me conduz, posso sossegar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada do céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, quer me salvar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada do céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A canção dourada e nos vou cantar A quem? A Jesus, minha luz, quer me salvar Com a creia amada do céu estarei Com a creia amada do céu estarei